Foi! Fala, seus cabras safadas! Sejam bem-vindos ao Cláudio da GutiBR, eu sou o Alê. Mano, hoje eu estou aqui com o Lucas Torres, do Central do Draft, para a gente falar muito sobre esse draft aí. E aí, Lucas, se apresenta aí, por favor. Bom, olá, pessoal. Obrigado, Alê, pelo convite. Para quem não me conhece, sou o Lucas, eu sou o administrador lá da Central do Draft, sete páginas que a gente cobre basicamente os caloros e também os novatos até o terceiro, quarto ano na liga, projetando quem vai se desenvolver para os próximos anos, as jovens estrelas, né, Alê? Você que era o antigo NBA Hookies, né? É, a gente estava com a página, a página caiu, né? E já caiu, cara, eu lembro. Pô, que bom que tu voltou, cara, porque muita gente desiste, sabe? Depois de já ter muitos seguidores assim, cair é difícil recomeçar, cara. Eu imagino. É, pois é. É, mas é o que a gente gosta de fazer, então não é nem para o número do seguidor, né, cara? A gente gosta mesmo de falar. É, ainda mais que é um conteúdo meio que nicho, né? Todo mundo... Então, claro, obviamente, conforme os caras forem entrando na liga, tem o interesse. Mas é complicado você ter um acesso, assim, fácil a conteúdo universitário, né? De rascouro no Brasil. Aí vocês trazem aí com excelência, cara. Pô, obrigado aí por participar, cara, por aceitar o convite. Estava falando aqui em off, tinha muita gente pedindo, cara, uma análise sobre os moleques que estão entrando, né? Então, bora lá. Com a primeira escolha foi o Cade Cunningham, né? Nenhuma surpresa ele ter sido escolhido a primeira escolha? É, nenhuma surpresa, né? Era o jogador mais completo da classe e, principalmente, eu acho o piso mais seguro, assim. Acho que se a gente imaginar o pior cenário pra ele, né? Vamos supor que ele não seja, assim, o criador principal, né? Que eles estão até comparando com o Luca Dante, o James Harden. Mas no pior cenário que ele não se torna esse cara, ele vai ser um baita do cestinha, né? Do perfil aí do Jason Taito, o próprio Chris Middleton. Esse ala híbrido que pode criar o próprio arremesso e criar pros companheiros. É, ele tem altura de ala, mas ele é um armador, né? Armador com características de pontuação, né? É, ele pode jogar nas duas, na verdade. Tanto na 1, na 2 e na 3, ele se sente bastante confortável. É um cara de 2 metros e 3. Tava listado aqui, de 2 metros e 3. Ele é bem alto, né? É, bem alto. E eu acho que o importante dele é que ele vai conseguir marcar, assim, múltiplas posições na defesa. 2, 3 e até alguns alas pivôs ele vai conseguir conter. Então, é um jogador muito versátil. Versátil. Então, foi uma escolha segura pra você. É, segura. Eu só... A gente vai avançar daqui nas próximas. Eu só não acho que ele é disparado o melhor do draft. Acho que o Jalen Green, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também tem um potencial de crescimento pra quem sabe ser o melhor desse draft daqui a uns anos. Tá, beleza. Então, aí a primeira escolha é Cade Cunningham, novato vindo de Jocular Home State. Tinha uma... Eu vi rumores de que ele era 100% cotado, né? Pra primeira escolha. Mas eu vi rumores que eles estavam pensando em pegar o Moblin, subiu o Moblin. Mas acho que era só o rumor mesmo, né? É... Já estava como cotado. Ele era o favorito, mas eu acho que o Detroit fez bem de olhar pro Moblin e pro Green também, porque eu acho que os três são o mesmo nível de prospecto, assim. Os três podem ser super estrelas na liga. Para os prospectos que em outros drafts, os três poderiam ser a primeira escolha, tranquilamente. No ano passado, por exemplo, qualquer um deles seria. Show de bola. Bora, então, pra... Falar do Jalen Green, já que tu citou ele. É... Jalen Green, que jogou no Ignite da G League, né? Ele preferiu ir pra G League ao invés de seguir o caminho da NCAA. Segunda escolha, ala armador draftado pelo Reelstone Rockets. É, o Jalen Green é o principal cestinha dessa classe. Tem muita facilidade pra criar o próprio arremesso. atletismo, muita explosão, né? Pra atacar o ar, vai... Vai ser um dos jogadores mais excitantes aí, enterradas, né? Highlights, ele vai bombar. Acho que não tem nenhum novato que vai produzir tanto highlight quanto ele. E acho que pro Houston foi importante trazer um jogador com esse perfil pra apagar a lacuna que ficou com a saída do James Harden ali, né? James Harden. Precisa de um pouquinho de marketing também, além de bola dentro de quadra. É, o Jalen Green, que teve quase 18 pontos de média, né? Lá no Ignite. Ele que fez amizade com o Kevin Porter Jr. lá dentro, né? Vão jogar juntos. E parece que quem vai armar é o armador principal, né? Entre aspas. Vai ser o Kevin Porter Jr. É, o Kevin Porter Jr. chegou a jogar de armador na última temporada, né? O difícil vai ser não dar minutos pro Wall, né? O Wall tá com um contratão aí. Vai jogar bastante de armador também. Verdade, eu esqueci do Wall, cara. Talvez o Kevin Porter Jr. jogue em outra posição ou venha do banco. O que que tu acha? Porque o titular é o Wall, né? Não tem como. É, com um contrato desse não tem como deixar o cara no banco. E eu acho que o Kevin Porter tem todo o perfil de sexto homem. Aquele cara que entra pra trazer aquela energia diferente e botar a bola dentro da cesta, porque ele é um baita cestinha também, né? Verdade. Então, eu gostei da escolha. Eu achei que o Houston foi bem no draft. Depois a gente pode até comentar quem você achou que ganhou, quem perdeu no draft. Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui com a terceira escolha, que foi o Evan Mobley. Pivozão aí, vindo de USC. Novato. A gente chegou a tocar já nesse top 3 aí, que são os três prospectos, assim, que podem ser super estrelas, não só All-Stars aí na NBA. A principal virtude do Mobley é a versatilidade defensiva dele. Sim, ele aqui tá listado como PF também, né? Ele que, cara, eu vi muita gente do Houston Rockets querendo ele. Mas é aquilo que tu falou, esse top 3 aí tá muito seguro, né, cara? É muito promissor, um teto muito alto pros três, né? É, e em relação ao Houston, eles têm o Christian Wood, que vinha de uma boa temporada. Então, ele tem um perfil parecido com o do Mobley, assim, híbrido, joga na 4 e na 5. Então, acho que eles fizeram bem de optar por um alo armador. Em relação ao Mobley no Cleveland, eu acho que é importante trazer essa mentalidade defensiva pra um time que tem o Sexton e o Garland na armação, né? Jogadores que não são, assim, tão reconhecidos pela presença defensiva. Então, o Mobley vai cobrir bastante esse lado da quadra. Ele é bom defensivamente? É, pra mim, é o principal prospecto defensivo da classe. Me lembra muito o Anthony Davis, assim, troca nos armadores, protege o aro. É, muito versátil. Beleza. Cara, aqui pra escolha 4 teve uma surpresa, né? Que foi o Scott Barnes, ela pivou, vindo de Florida State, freshman. Porque estavam cotando de Allen Suggs e pra Toronto Raptors. Pro Toronto Raptors, só que parece que ele fez um treino muito ruim lá. E ele foi passado pelo Raptors. Eles subiram aí o Scott. Subiram ou não? Acho que ele tava cotado, né? Nos mocks. Pra essa posição número 4. E aí, o que tu achou dessa escolha? Cara, pra ser bem sincero, assim, como jogador, eu não sou muito fã do Scott Barnes. Acho ele muito cru, assim, ainda. Nas habilidades ofensivas. Principalmente controle de bola, arremesso ainda. Falta muito. Mas se a gente projetar pro Toronto Raptors, né? Lembrar a última série de playoffs que o Toronto jogou contra o Celtics. Lá na bolha, eles jogaram com o time baixo, né? Foi Laurie Van Vliet, Anunobi, Siakam e Norman Powell. Então, a gente vê que o técnico do Raptors, que é o Nick Nurse, gosta muito de ter esses cinco jogadores que podem trocar tudo na defesa, né? Sem um pivozão da tradicional. Então, o Scott Barnes traz isso. Então, foi uma escolha estratégica. É, uma escolha mais tática do que em termos de potencial individual, assim. É, vale lembrar também que depois que ele foi selecionado, estão dizendo aí que o Siakam pode ser trocado, né? É, o Siakam teve problemas pessoais lá no passado, né? Eu acho que vai ter bastante time querendo ele. Não sei o que você acha, mas acho que ele é um baita jogador, o Siakam. É, ele deu um declínio nessa temporada, assim como toda a equipe do Raptors, né? É, jogaram fora do Canadá também, né? Também jogaram lá em Tampa. É, tem um impacto isso também, né? Também acho que final de ciclo e alguns jogadores ali, como o próprio Laurie, né? Enfim, vamos ver, né? É, temporada passada teve aquele menino do Bull sendo escolhido, né? Surpreendentemente, esse ano aí teve o Patrick Williams, teve o Scott Barnes. Beleza, bora lá então pra escolha número 5, que foi o Jalen Suggs, que fez aí a campanha histórica com Gonzaga, né, na NCAA. Perdeu apenas o último jogo, quase foi campeão. E aí, o que que tu achou? Ele é um combo guarde, né? Joga na 1, joga na 2. Bom jogador. Bom jogador, eu acho que vai chegar pronto pra contribuir, né? E caiu no colo do Orlando. Acho que o Orlando não esperava ter um jogador desse impacto, assim, nesse draft. E foi importante pra eles pegar um jogador como o Suggs. Eu acho que junto com o Jonathan Isaac, que vai voltar essa temporada, pode começar a dar corpo pra essa reconstrução que eles estão começando depois de ter trocado o Busevich, né? O Busevich. E o encaixe ali com o Coliento, o que que tu acha? Eu acho o encaixe com o Coliento bem legal, principalmente porque o Anthony tem como característico o arremesso de 3 pontos e a mentalidade agressiva como cestinha em geral, né? Já o Suggs é um jogador mais complementar. Eu até comparei ele com o Drew Holiday. Jogador que faz de tudo um pouquinho, mas não tem essa mentalidade, assim, de cestinha, de colocar muitos pontos aí no placar, né? Entendi. Beleza, eu tô querendo ver muitos Suggs, cara. Na NBA aí, vamos ver. É, a gente vai soltar. Com o histórico aí que ele teve no NCE. A gente vai soltar aí amanhã os candidatos a calor do ano. E eu coloquei o Suggs no top 3. Eu acho que ele tem boas chances de pegar esse título aí. É, show de bola. Cara, o próximo aqui eu tô muito curioso pra ver ele jogando na NBA, que é um menino vindo lá da Austrália, né? É Josh Gidey. Não me recordo se é assim que se pronuncia. Gidey Gidey. Enfim, é australiano. É um pivô bem alto, né? Vindo do Adelaide, lá da Liga Australiana. Tem alguma opinião formada sobre ele? É um armador de 2 metros e 3. Sim, então... Com médias cheias, né? Estatísticas cheias. De pontos, rebotes e assistências. Sim, ele foi o mais jovem lá na Liga Australiana a fazer um triple-double, né? Depois do Lamello Ball foi ele, então é um cara que faz tudo aí na quadra, pega rebote, dá assistência. Eu tenho algumas preocupações com ele, assim, pra ser bem sincero, em relação a poder jogar de armador principal na Liga, porque ele não é tão atlético pra atacar o área e também não é uma ameaça na linha dos 3 pontos ainda. É, e o aproveitamento dele é abaixo de 30%, né? Pois é, então. Eu vejo ele mais ou menos como um Joe Ingolson, o Kyle Anderson, um cara que joga na 3, mas que também tem responsabilidades de armação. Não acho que ele vai ser o armador principal que joga na 1, não. E nesse contexto, acho que jogar com o Shea Gilders Alexander vai ser importante pra ele, porque vai tirar um pouquinho da pressão dele ter que criar tudo, né? Gostou da escolha? Olha, não gostei muito. Se eu tiver que apontar, assim, uma das que eu menos gostei, essa seria uma delas. É. E aí, torcedor do O'Kissi, o que que tu acha? Nossa, amigo aí não gostou, não. Eu não vi muito ele jogar, mas eu tô curioso, tô curioso pra ver. Todo estrangeiro eu fico curioso, cara. Escolha 7, Golden State Warriors. Eles foram de Kuminga, cara. A Laí também jogou no time Ignite, né? Da G League. E aí, eu tinha visto umas análises suas, você disse que o... Que ele tem um alto potencial de bust, né? O Kuminga... Não, o Kuminga... Eu falei do Scott Barnes, na verdade. O Kuminga era o contrato. É, do Scott Barnes. Muita gente criticava o Kuminga durante o pré-deft. Eu achei que foi, assim, um pouquinho além da medida. Eu acho que o Kuminga é um dos bons prospectos dessa classe. É, ele é um dos mais jovens, né? Vale ressaltar. E ele, nitidamente, ele precisa melhorar alguns fundamentos, né? Tu vê pelos números dele. É, aproveitamento... Se bem que, pô, é complicado você quiser... Você, tipo assim, pô, o aproveitamento dele numa liga profissional, entendeu? É diferente de universitário. Ele já tá chegando com 18 pra 19 anos com experiência profissional da G League. Mas, cara, o Warriors precisava mesmo de um ala como o Kuminga? O que tu acha? O que eu acho é o seguinte, cara. Eu tava até comentando com o pessoal. O Kuminga tem, lógico, muito evoluindo antes de contribuir pro Warriors, que quer ser campeão já, né? Mas eu acho interessante que o Golden State não tá queimando as assets deles pra tentar dar uma sobrevida pra esse núcleo, né? Eles estão também construindo pro futuro. Se você ver o James Wyman ou o Kuminga, são jogadores que, quando passar essa era Curry, vão estar desenvolvidos o suficiente pra manter o Warriors no topo, né? Eu acho isso muito interessante. A gente vê o final de dinastias aí muito tristes, né? Que eles tentam trocar muitas escolhas de draft pra pegar veteranos, veteranos... O Warriors não tá fazendo isso. Não, o Warriors não. Se bem que, acredito que tentou, né? Acredito que tenha tentado. É, eu acho que tentado. Tanto ano passado quanto esse. Mas é o que tu disse, talvez essa mescla seja importante pra passagem de bastão, né? Da equipe. Com certeza. E eu acho que eles fizeram bem de tentar, mas quem sabe por um All-Star, né? Já que não pintou um All-Star, vamos manter e desenvolver, né? Eu acho que a mentalidade do Warriors tá sendo bem legal. Se você me permite expandir um pouquinho sobre o Kuminga... Eu acho, assim, atleticamente, ele um dos jogadores com maior potencial nesse draft. Um cara de 2 metros e 4, 2 metros e 5 aí. Com muita mobilidade, né? Pode atacar o aro. A gente falou do Siakam um pouquinho antes. Ele me lembra o Siakam bastante, assim. Em relação ao potencial, tu acha que ele pode ser melhor que o Andrew Wiggins? Ah, pode ser melhor que o Andrew Wiggins. E, falando desse draft, pode ser melhor que o Scott Barnes e o Josh Geer. Acho que pode ser um estilo aí pro Warriors. É, a escolha é 7. Ele que era... Ele se sobressaía atleticamente no NCAA, no High School, né? Obviamente, vai subir um degrau, não vai ser assim, igual é na base. Vamos lá, vamos ver, cara. Vamos ver o outro ADM, o NK, ele não queria novato. Ele queria trocar as piques por algum jogador pra entregar logo de cara. Mas esse ponto teu foi interessante. Sobre a passagem de bastão. É, eu vejo muito isso. O Teiton, cara. O Teiton, ele tinha as esperanças nele e ele cresceu, evoluiu num time forte, né? Isso aí pode acontecer comigo também. Porque com o Cleiton Pessoa voltando, o Warriors fica muito forte também. É, e acho isso importante pra molecada. Chegar num time que compete. Porque se você chega num time assim que tá tancando, você pode até colocar números ali expressivos, né? Mas você não tem aquela responsabilidade defensiva ou de jogar sem a bola que um cara que chega num time forte precisa ter. Então o desenvolvimento acho que é bem mais rápido, na verdade. Você desenvolve pra depois pegar um protagonismo, talvez, né? Pois é, acho que o Weisman e o Kuminga são os protagonistas do futuro. E do Warriors, claro, se não pintar uma troca, né? Amanhã ou depois o Bradley Bill vai pro mercado e esses caras são trancados. Mas é importante manter as duas opções abertas, né? Show. Beleza. Vamos então falar do Franz Wagner, que tá indo também pro Orlando Magic, né? Orlando Magic com duas escolhas. Essa pica era de Chicago. Ele que é irmão do... Mauriz Wagner, né? Do Moe Wagner. Alemão. Que aí? É um bom arremessador, né? Ala, de Michigan. Sim, é. Eu vinha falando lá na Central que ele é um dos meus prospectos preferidos dessa classe. Não conheço ninguém que seja tão fã do Franz Wagner quanto eu. É mesmo? É. Ele faz de tudo um pouquinho. O cara é bom passador, é muito inteligente na defesa, atlético pra atacar o aro. A questão do arremesso, ele ainda precisa ser um pouquinho mais consistente, mas o aproveitamento dele no lance livre dá indícios de que ele vai ser um bom arremessador. 83%. Pois é, então. Eu acho que até pontuei o Magic como um grande vencedor do draft, assim, porque sair com o James Suggs e o Franz Wagner foi um baita draft, assim. Show. Vamos agora pro Sacramento Kings. Nona escolha foi o Devin Mitchell. Ele que veio de Baylor. Três anos em Baylor, né? Júnior. Qual a sua opinião sobre Devin Mitchell, armador? Mais um armador chegando aí pro Sacramento Kings. É, então. Você citou bem. Mais um, né? Então, é uma escolha que eu não gostei muito, pra falar a verdade, assim, porque eles já vinham com o Tyrese Halliburton bem na última temporada. O Devin Fox, claro, é o grande jogador da franquia. E o Mitchell joga na mesma função. Com um agravante que chutou bem de três pontos na última temporada, mas ele tem um histórico não muito promissor na bola de três. E o arremesso dele na linha do lance livre dá preocupações, assim. Não sei se ele vai traduzir o bom arremesso de três pontos da NCAA pra NBA. E aí passa a ser problemático, né? Um cara de 1,85. Bom, não escolheria ele na loteria. Não gostei da escolha do Kings, não. É. Vem pra ser reserva, porque, se não me engano, o Fox e o Halliburton vêm jogando juntos, né? Sim, tem o Buddy Hilde que tá lá ainda, que é armador, né? O Buddy Hilde. Não sei se vai ser trocado. Talvez seja. É, muita gente pegou. Talvez seja. Beleza. Então, vamos seguindo aqui. O próximo foi draftado pelo Pelicans e trocado pro Memphis Grizzlies, né? Zaire Williams, ala de Stanford. Ele, que, se não me engano, jogou no time que o Brony tá, né? Já jogou o Sierra Canyon. Sim. Era um fenômeno do High School, né? O Williams. Foi uma grande surpresa, na verdade. Acho que ninguém esperava ele tão cedo assim no draft, na décima posição. Pela temporada ruim que ele teve, né? Mas o Hegel tem menos preocupações. Eu acho que é mais uma questão física, porque ele tem 2 metros e 1, 2 metros e 3, por aí, com 84 quilos. É ainda um cara muito magrinho. É, mágico. Ele tem muito pra se desenvolver aí fisicamente. Então, acho que quando esse desenvolvimento físico chegar, ele vai corresponder a essa escolha. Só não esperava que fosse tão cedo. Mais um jovem jogador em Memphis, né? É, não sei se ele vai ter minutos esse ano, viu, cara? É um candidato aí a ficar na de liga essa temporada. É mesmo, cara? Com a décima escolha? Assim, minha visão é que ele fisicamente tá longe de poder contribuir, sabe? É. Até na NCAA ele teve problemas, assim, fisicamente pra jogar. É. A aula tem que tá bem fisicamente mesmo, aula. É muito puxado. Se tu não tiver bem fisicamente. Tiver um físico pronto, no caso. É, pois é. Olha os caras da posição 3 aí. Imagina ele marcando um Lebron da vida. É difícil. Vamos lá. Seguindo. Agora um novo companheiro aí pro Lamelo Ball. Ele que desceu, né? Ele tava pra ser cotado como uma escolha mais alta. A la James Booknight. Acho que é assim que se fala. De UConn. Exatamente, é. Essa foi uma escolha que eu gostei muito. Porque o Booknight é um dos jogadores mais atléticos aí da classe. Tem como principal virtude o ataque ao aro, né? Um cara que tem um controle corporal muito legal. Pra absorver contato, finalizar no garrafão, enterrar. Ir pra linha do lance livre. E jogando com o Lamelo Ball. Que é um cara que gosta do contra-ataque, né? Gosta de correr a quadra. Ter um aro armador atlético como ele é importante. Ele que eu vi muito ventilado ao Orioles. Do Orioles escolher ele. Acabou que saiu na décima primeira escolha, né? É, pois é. Eu acho que quando sobrou o Kuminga. O Orioles não tinha muito como passar o Kuminga. Mas talvez se o Kuminga estivesse fora da... Já aí da lista. Acho que o Booknight seria uma ótima opção pra eles também. Show. Cara, agora teve um cara que subiu bastante aqui. Coisa de Popovic, né, cara? Joshua Primo. Não sei se assim se pronuncia. Canadense. Alarmador. Ele que quando a gente dele ligou. Ele, ó, você tá saindo em primeiro round na décima segunda escolha. Ele não acreditou. Porque eu tava vendo o Mox que ele tava pra segundo round. Tanto que ele não tava nem lá no evento, eu acho, né? É, não tava. Bom, é, pra falar um pouquinho dele. É um jogador, assim, faz juiz a idade. É bem cru ainda, mas se tem um ponto positivo é que o Spurs tem um histórico de desenvolver jogadores, né, cara? Então, o Primo... Se o Spurs viu alguma coisa nele, acho que a gente tem que dar um voto de confiança. Eu realmente não esperava ele ser escolhido na loteria, assim. Nem imaginava, mas... Pra falar um pouquinho dele, hoje ele é um 3 and D. Aquele cara que é longo, que joga no perímetro, marca posições 2 e 3 e mete bola de 3 paradinho. Mas acho que ele pode se desenvolver mais do que isso, né? É o jogador mais jovem da classe aí. É, um metro e 96. Não teve médias tão expressivas assim em Alabama, né? Foi uma surpresa mesmo ele ter subido. Novinho. É, é o mais jovem da classe inteira. Show. Vamos agora pra... Cara, tinha muita gente de olho nele, inclusive o Warriors. O Warriors tentou uma troca nele. Chris Duarte. Décima terceira escolha. Foi pro Indiana Pacers, né? Ele que veio de Oregon, sênior. É, é até interessante a gente falar do Duarte logo depois do Primo, porque são opostos, né? O Duarte é o cara mais velho da classe. Mais velho, o Duarte é o cara que eu espero que vai chegar já pra contribuir, cara. Bom defensivamente, muito inteligente pra jogar no ataque. Não é um cara que segura a bola na mão, ele pega e já movimenta ou toma uma decisão rápida pra arremesso, né? Então ele é outro que vai chegar nesse molde aí. O meu comparativo pra ele foi o Danny Green. Vai ser esse molde de um defensor de perímetro pra matar a bolinha de 3. Então vai chegar, eu acho que já jogando... Talvez fosse o que o Warriors estivesse precisando agora, né? Se fosse pra draftar alguém, um cara mais pronto, especialista em alguma função, né? Tanto que o Warriors tentou, né? Tanto que ele tentou, é. Tá, show de bola. Agora aqui a última escolha de loteria. Foi o Moses Mould. Alarmador. Draftado pelo Warriors. Vindo de Arkansas. Alarmador de Arkansas. Freshman. Bom, pra trazer um comparativo pra ele, acho que a galera gosta de comparativo pra poder ter uma ideia de quem é o cara, né? Ele me lembra bastante o Michael Bridges, quando eu era jovem. Um ala muito longo, envergadura grande, acho que tem mais aí de 2,6 de envergadura. Muito bom nas linhas de passe, é um cara que rouba muita bola, dá steals, né? Mas ele é muito subestimado, assim, pra botar a bola no chão. Acho que ele tem mais qualidade como vocês tinham do que o pessoal tem dito. Então, é uma boa escolha e é uma escolha muito madura. É um cara que, apesar de jovem, eu acho que vai chegar pra jogar, substituir a função aí que fazia o Kelly Uber, né? Que provavelmente não vai ficar. Show de bola. Show de bola. Agora, bora pras escolhas fora da loteria. Deixa eu tirar aqui o banner. Colocar o teu nome aqui. Vamos que vamos. Vamos seguindo, então. É... Mais um sênior sendo draftado no primeiro round, né? Corey Kispert, do Washington Wizards. Zala, vindo de Gonzaga. É, esse é especialista. É o principal arremessador da classe aí. Mata muito a bola de três. É o que ele sabe fazer, né? Ele fica na quadra pra matar a bola de três. Essa é a função. Me lembra bastante o Joe Harris, né? Que, apesar de não ter matado bola nos playoffs, é um arremessador de muita qualidade. Então, é um jogador que, pra complementar, né? O Bill provavelmente vai jogar bastante com a bola na mão e precisa ter os arremessadores pra espaçar a quadra pra ele. O Kispert é o melhor da classe nesse quesito. Será que ele vai pegar a vaga do Daniel Vidya lá? É, são jogadores bastante diferentes, né, cara? Mas eu acho que o Kispert tá mais pronto pra contribuir, assim, hoje. Preciso ganhar um jogo hoje, eu acho que o Kispert tá mais pronto. Show de bola. Agora, hum... Seguindo o... Ele foi pro Rockets, né, esse pivô turco? Ou ele... Alperen Xengum foi pro Rockets. Foi pro Rockets. Ele, turco, né, veio do Besiktas. E aí, qual a sua opinião sobre ele? Estão dizendo que ele é bom, cara. É, ele tava cotado pra loteria. Na minha projeção, ele era top 10. Foi MVP da Liga Turca no passado. O mais jovem da história da Liga Turca sem MVP. Produziu muito lá. Tem um jogo de post muito bom. É um jogador meio da velha escola, cara. Pesado. Gosta de jogar no post médio, post baixo. Brigar pelo rebote. Mas ele me lembra, tá? Não tô dizendo que é o novo. Mas ele me lembra traços do Yokite, assim. Muito inteligente como passador, sabe? É mesmo. Ele teve 2.7 de média de passe. De assistências. 18.6 pontos por jogo. Pontoador também, né? 19 anos apenas. Reboteiro. Eu acho um baita jogador. Foi um achado pro Houston aí. Aliás, o Houston achou o Garuba também depois, né? Então foi um grande draft pro Houston. Tá jogando na Copa do Mundo. Nas Olimpíadas, né? Tá, tá jogando. Esse pivô, ele tá listado como PF também. Ele tem essa versatilidade? Cara, não tem na defesa. É difícil pra ele marcar alas e armadores lá fora. Então acho que na NBA ele vai ser um cincão mesmo. Justamente por ser um pouquinho pesado. Por ter que ser mantido próximo do garrafão. Show de bola. Vamos aqui seguindo. Trey Murphy Jr. Ele que foi trocado pro Pelicans, né? A ala de Virginia. Trey Murphy Jr. não. Trey Murphy terceiro. Sim. Bom, o Trey Murphy é um dos caras que mais subiram nas projeções aí depois do Combine. É, só interrompendo ele que trocou de universidade, né? No terceiro ano. Trocou de Rice pra Virginia. Pra Virginia, é isso aí. É, exatamente. É um ala que mete bola de três, cara. Me lembra, assim, bastante o Sajik Bey, que se destacou ano passado agora. Sajik Bey. O Sajik Bey é bom, cara. Arremessa muito bem esse cara. É, o Trey Murphy parece muito com ele, assim. É um cara que matou, se eu não me engano, 40% dos três pontos ano passado. 90% da linha do lance livre. Tem um toque muito natural da linha dos três e é o que o Pelicans precisa, né? Pra se passar a quadra pro Zion e pro Brandon Winger poder atacar o ar. Show de bola. Vamos seguindo aqui. Pra complementar aqui com ele ali, antes da gente passar pro próximo, eu acho que o Trey Murphy é um cara que vai jogar já esse ano. Vai tá na rotação, com certeza, sim. Beleza. Agora, escolha do Oklahoma City Thunder, peraí. Pra onde que ele foi? O Trey Man? Foi pro Tender. Foi pro Tender, né? Mais uma escolha do Tender. Trey Man, ele... É assim que se pronuncia? Trey Man? É, eu falo Trey Man, mas eu não sei, na verdade, a pronúncia exata. Ele é armador, vindo de Florida State Sophomore. Dois anos em Florida State. Mais um armador aí no OKC, né? Sim. É, bom, desculpa até se eu estiver te corrigindo aí, mas ele é de Flórida. Não é de Florida State, não. É Flórida. Ah, Flórida. Perdão, perdão. Isso aí. Flórida. Aí, pra deixar o vencedor do Tender menos chateado, se eu não gostei do Guiri lá atrás, gostei muito do Trey Man. A gente tem até a série na central lá, que é chamada Steels do Draft, né? Garimpando Steels. E o Trey Man foi um dos protagonistas. Acho que ele pode ser um Steel aí. É, eu tô vendo as médias dele. Ele fez apenas quatro jogos como titular na primeira temporada em Flórida. Foi o titular em todos os jogos na segunda e teve uma evolução gritante nos números, cara. Né? Teve mais minutos. É um cara que evoluiu já no seu segundo ano. Joga com e sem a bola. É um armador muito moderno, cara. Um combo guard aí pra jogar junto com o Sheikild e o Zé Lexandria. Uhum. E você acha que encaixa? Acho que encaixa. E, cara, o Trey Man, se tiver que pensar um aí, um possível estilo dessa classe, é o Trey Man, é o meu candidato, viu? É, pra mim, ele, depois do Cade Cunningham e do Jalen Suggs, ele é o principal armador aí dessa classe. Vamos lá. Seguindo aqui, é 19ª escolha. Essa aqui era uma escolha do Knicks, que foi trocada pra Charlotte. Cade Jones, de Bahamas, pivozão, vindo de Texas. Um cara que deve ser muito municiado pelo Lamelo Ball. Qual a sua opinião sobre ele? É, então, o Warriors, o Warriors, o Hornets pensou nele justamente por conta do Lamelo Ball, que o Cade Jones é um armador, é um pivô que corre muito bem a quadra, atlético, né? Ele tem essa característica como principal virtude. É um cara que é um alvo pra ponte aérea, é um alvo aí pra aquelas enterradas na transição. Então, é um pivô de correr a quadra. Hoje, é o saldo que ele é, né? Ele pode ser desenvolvido na remessa de três pontos. Ele mostrou alguns sinais no ano passado. É, não tô com as estatísticas na minha frente, você deve tá. Mas, é um cara que... É, não são tão altas, não. São 8.8 pontos por jogo, 4.8 rebotes. Só que ele também não era titular, né? Três pontos, ó, três pontos, tem 38% de aproveitamento. Não tem aqui o quanto ele chutava, né? Mas é uma estatística interessante pro pivô, né? É isso que eu ia dizer. Ele pode ser desenvolvido num pivô que pode arremessar dos três pontos. Mas, hoje, a principal característica dele é correr a quadra e atacar o aro. Que é uma coisa que o Lamego precisa muito, né, cara? Nesse showtime dele aí. Beleza. Agora, bora pra escolha 20, vindo de Ducky. É o... Jalen Johnson. Jalen Johnson, ala. É, cara. É um dos caras que mais caiu aí no draft. Se a gente lembrar, lá no comecinho, né? Antes da temporada universitária, ele era cotado pra top 5. Ducks e Kentucky foram muito mal também, né? Foram mal. E o Jalen Johnson abandonou a temporada no meio da temporada. Ele não ficou até o fim, né? Bom, é um cara que no high school chamava muita atenção pelo atletismo e pela versatilidade defensiva. É outro desses prospectos aí que joga na 3, joga na 4 e tenta marcar as posições de 1 a 5. Então, acho que é um prospecto de longo prazo. É outro candidato a ficar na D-League esse ano aí e não ter muitos minutos no Hawks. É, seguindo aqui, escolha 21. O chará dele de sobrenome, só que é o Ken Johnson. Ken Johnson. É, alarmador também. O Knicks trocou essa escolha. Foi pro Clippers. Ele que era novato em Tennessee. É, o Ken Johnson impressionou no combine por ter batido todos os recordes de salto vertical, né? É mesmo? É, ele bateu o recorde histórico, assim. Ah, eu acho que eu vi. Eu vi, eu vi. Caraca, ele pulou muito alto, mano. É, ele é muito explosivo, né? Mas hoje é outro cara que é esse projeto de hoje ser só isso, né? Um cara muito explosivo atleticamente. E tem uma mentalidade legal defensiva também pra pressionar o homem da bola. Mas é um projeto a longo prazo. Só queria dar o crédito pro Clippers aqui porque o Ken Johnson era projetado top 10, top 14 e o Jerry West, que é o grande olheiro lá do Clippers percebendo que ele tava caindo apostou nele como uma... Fez uma troca, né, com o Knicks? É, como uma aposta pro futuro, né? Acho que o atletismo dele é o principal atrativo hoje. Bacana, bacana. Próximo aqui era a pique do Lakers, né? Que foi envolvida com o Ash Brooks, se não me engano. Escolha 22 e Zaya Jackson. Ele tá listado como pivô e ala pivô. Novata de Kentucky. É, o Zaya Jackson foi trocado da noite do draft pro Indiana Pacers. Então, foi uma escolha que era do Lakers. Foi pro Indiana, verdade, verdade. É, mas... A principal virtude dele é a proteção do aro. Junto com o Mobler, aí, é o principal protetor. Uma envergadura muito grande, mais de 2,20. É, muito atlético, corre a quadra também, mas também é outro cru, tecnicamente. Vai ter que se desenvolver muito. Em termos de botar a bola no chão, arremesso. Mas vem aí com esse perfil do Kenneth Farid, né? Não sei se vocês lembram do Kenneth Farid. Esse cara que joga com muita energia aí. Hoje é o que ele é. Pô, que que eu fico com o Farid, cara? Ele era muito promissor, cara. Não, ele era bom jogador, né? Será que o jogo mudou e ele não acompanhou? É, não sei dizer por que. Na última passagem dele pelo Houston, ele chegou até a meter bolinha de 3, né, cara? Eu achei que tava ressuscitando a carreira, mas... Uhum. Não sei o que que rolou, não. É, vamos lá pra próxima. É o Garuba, que tá jogando aí nas Olimpíadas. Alapivô, do Real Madrid. É... A escolher é a do Portla, mas ele está indo pro Houston Rockets, né? Isso, Houston Rockets. O Zmang Aruba. Até mencionei lá atrás que pra mim foi um outro achado do Rockets. O Rockets fez um baita draft. O Garuba tá mostrando, pela seleção da Espanha, que já é maduro o suficiente pra marcar jogadores de alto nível, assim. Acho que, na questão defensiva, ele tá pronto pra chegar pra contribuir logo no primeiro ano dele. É um pivô versátil, joga na 4, joga na 5. É... E eu acho que todas as posições da quadra ele marca confortavelmente. Bom reboteiro também, enfim. Tive um papel legal no Real Madrid no ano passado e já traz a experiência de ser profissional, né? Ah, então aí, torcedor do Houston Rockets, acompanha as Olimpíadas que ele jogou hoje, né? Contra... Contra a Geleuvenia. É, eles perderam. Tava lá, ele. Perderam, cara. Caraca, o Luque é um monstro, mano. E aí, vocês acham que eles vão ser campeões, Eslovenia? Tá, tem chance. Pô, cara, é aquilo. Eles fugiram dos Estados Unidos, né? Na chave. Só vai bater com os Estados Unidos se for pra final. Tem chance, cara. Porque é um jogo só, né? Pois é. E o Luque, num jogo só, pode fazer chover, né? E o Luque, ele ficou preso em faltas no início do jogo e os jogadores seguraram, seguraram. A Espanha chegaram até a virar, depois cedeu. Então, aí o Luque voltou. É, cara, esse moleque vai ser um hall da fama aos 24 anos. É. Com tudo que ele conquistou. É um fenômeno. Bora lá. Escolha o 24, vindo de Arizona State, freshman Josh Christoff. Ele que também vai pro Rockets, né? Também vai pro Rockets. É um combo guard. Ele joga na 1, joga na 2. E tem como principal característica a presença atacando o Aaron. O cara é bastante atlético, né? A questão dele é o arremesso. A gente não tem muita segurança de que ele vai desenvolver o arremesso. Um armador hoje que não mata a bola de 3, é difícil achar o nicho dele na liga, né? Então, acho que essa vai ser o grande determinante, assim, da carreira dele. Será que pode ser um arremescedor de 3? É engraçado que ele jogava com o Dylan Green no circuito CEU da vida lá, no high school. Ele jogava junto com o Dylan Green e agora os dois estão juntos aí no Rockets. Jogavam juntos, da mesma posição? É, chegaram a jogar juntos. É que o Josh Christopher é um cara que joga mais na 1, né? Mas na NBA, não sei se ele vai poder jogar na 1. Ele jogava o Green na 2 e o Josh Christopher na 1. É, cara. Um armador que não chuta de 3 hoje é difícil. Ele tem que ser muito diferenciado passando a bola ou entrando a defesa. É, definitivamente isso é uma presença legal. É, senão ele pode ser aí um peitão da vida. Bora lá. A escolha é 25 aí do meu Nicão, finalmente escolheu alguém. Quentin Grimes, vindo aí de Houston. Alarmador. Ele aí. Bom, o Grimes é um cara que saiu muito badalado do high school. Saiu aí como candidato àqueles que eles chamam de one and done. Jogou só um ano no universitário e ir para a NBA. Mas não teve uma carreira tão fácil assim em Kansas. Teve que se transferir para Houston. E lá ele se encontrou, né? Ele era um cestinha puro que criava o próprio arremesso. Mas se tornou tudo aquilo que o Thibodeau, que é o técnico do Knicks, gosta. Que é aquele cara físico na defesa. Sim. Que move a bola. Não é um cara que, enfim, coloca muito a bola no chão. Passa segundos aí preciosos do relógio de posse. Tentando criar alguma coisa. Então, um cara presente na defesa. que mata a bolinha e corta muito bem para a cesta também sem a bola. Então, um bom complemento para o Julius Randle. E acho que vai cumprir a trajetória do Emmanuel Quick no ano passado. Chegando para jogar já. Acho que vai estar na rotação. É, o Thibs, que não é de usar muito novato, né? Mas ele já é um cara de 21 anos. Talvez seja usado. É, eu acho que vai ser usado, viu? Eu apostaria que sim. Cara, agora esse cara aqui. Eu não sei falar o nome dele direito. É, só foi uma de VCU. Nashon Highland. Nashon Highland. É, alarmador, armador americano. Foi para o Denver Nuggets. E aí? Cara, é um dos principais arremessadores do draft. É, principalmente criando a partir do drible. É um cestinha puro, cara. Ele é mais um ou dois? É aquele cesto homem híbrido, sabe? Tipo Jordan Clarkson. Tipo Jordan Clarkson. Sai do banco com uma missão. Um cara que estava... Um cara rotulado como Jordan Clarkson é o Book Knight, né? Eu estava vendo umas análises dele. Ele, bem dizer, pode ter essa função de sexto homem no futuro. É, eu acho que o Book Knight tem um pouquinho mais no pacote dele do que o Clarkson tinha quando chegou na liga. Agora o Highland lembra bastante. Bastante Jordan Clarkson. Bastante. Lou Williams, Jordan Clarkson. Esse cara que vem para botar fogo no jogo aí, botar a bola dentro da sexta. Então o futuro candidato aí é o melhor sexto homem, né? É, quem sabe. É, um cara interessante. Um pontuador vindo do banco para a Denver. Precisou muito, né? Tiveram que usar aí o... O Marcos Howard, ano passado, chegou a ter minutos, né? Mas muito pequenininho, enfim. Acho que o Highland pode ser um prospecto legal. Show de bola. Agora vamos para o menor de New York aqui. Que é o Brooklyn Nets. Ken Johnson, Cameron Johnson. Alarmador vindo de LSU. É, Alex, sei que queria te corrigir de novo. Mas é Cameron Thomas, ele. Cameron Thomas. Ken Johnson é do Phoenix Suns. Cameron Thomas. Cameron Thomas. Não é porque eu quis fazer uma graça chamando de Ken Thomas. Acabou que ficou na cabeça o Ken Johnson. Cameron Thomas. Alarmador. Indo para o Brooklyn Nets. Vindo de LSU. E aí? É um outro com o perfil do Highland, cara. Engraçado. Se você olhar os números dele aí, ele foi o freshman, o novato aí da NCAA. Com maior pontuação entre todos. Acho que ele teve 22 pontos de média. Nossa, muita coisa. É. A característica principal dele é criar o próprio chute na meia distância. E também atacar o aro. É um cara que não foge do contato. Vai muito para a linha do lance livre. É. 88% de lance livre. E tem o número de tentativas aí. Acho que foi bastante. Mais de 6. Não tem. Bem eficiente. É. É um armador bastante físico. Dificilmente vai jogar nesse primeiro ano, né? Mas para desenvolver a longo prazo do Nets foi uma alternativa interessante. Beleza. Será que já vem para jogar? O Spencer de Midi deve sair, né? Talvez jogue. Eu até estava brincando. Talvez jogue no garbage time, né? Que o Nets mostra tanta diferença nos times que talvez bote ele para jogar. Vamos lá. É... Escolha 28. Está acabando. Escolha 28. Jaden Springer. Nome aí de arco-dicionado. Indo para o Philadelphia 76ers. Tennessee Freshman. Alarmador. É, então. É companheiro do Keon Johnson que a gente falou um pouquinho mais cedo. É mais um de Tennessee, né? Chegamos. Mais um de Tennessee. É engraçado que são jogadores de perfis parecidos. Que são caras muito atléticos. Assim como o Keon Johnson seria atlético. Mas ainda falta muita polidez técnica, né? Tanto de controle de bola. Arremesso de três pontos. Principalmente tomada de decisão. É um cara que comete muitos turnovers. Assim, às vezes ele corre antes de pensar. É... Prospecto de longo prazo também. Não acho que vai jogar assim logo de início, não. Ah, mesmo se o... Se o Ben Simmons sair? Mesmo se o Ben Simmons sair. Porque o Therese Maxey está pedindo passagem, né? Então acho que ele seria a primeira... Ele é bom. Muito bom. Ele é bom. Gosto dele. Vamos lá. 29ª escolha. Era do Phoenix Suns. Foi trocado para o Brooklyn. Confirma? Deixão Harp. Sim, é o Deron Sharp. Esse sim, eu acho que já pode jogar já nesse ano. O Nets teve problemas aí no garrafão, né, cara? Não tinha um pivô aí muito físico. E o Sharp, pra mim, é o principal reboteiro dessa classe. Acho que não tem nenhum cara com a presença que ele tem na tábua de rebotes. Nas duas. Tanto na ofensiva... É Deron Sean Harp, que se pronuncia? Deron Sean Harp? É Deron Sharp. Deron Sharp. Deron Sharp. É, esqueci de falar a posição dele. Ele é pivô. Pivôzão. Pivôzão clássico aí. Muita presença nos rebotes e no corta-luz. Um cara físico, né? É o que gosta de fazer as pequenas coisas. Não vai encher os olhos, mas vai complementar. Beleza. Última escolha. Foi mais um espanhol chegando, né? É Santi Aldama. É assim que se pronuncia? Al-A-Pivô. Ele que tá indo pra... Memphis. Pra Memphis. Ele foi trocado, né? Foi trocado pra Memphis. Foi trocado pelo Utah Jazz, que tinha a última escolha. Veio de Loyola, Sofomó. E aí? Exatamente. Pivôzão, essa classe é uma classe muito pobre, assim, em pivôs que arremessam de três pontos. Pivôs que espaçam a quadra e o Aldama é um deles. Talvez junto com o Luca Garza, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um dos poucos pivôs que arremessam com consistência dos três pontos. Então é esse perfilzão, o Stretch Five, né? O cara que joga dentro... Mais ou menos faz a função aí pra galera que tá assistindo, do Brook Lopes, né? Joga dentro do garrafão na defesa, tentando proteger o ar. O new Brook Lopes ou o old Brook Lopes? Porque ele mudou bastante o jogo dele. Não, é o new Brook Lopes. O cara que joga protegendo o garrafão na defesa e no ataque, espaça pra bala de três pontos. Show de bola. Cara, falando espanhol, falou muito do Garuba, né? Eu acompanhei pouco, foi o Alocen, que chegou lá no Real Madrid. Tem algum... Tu conheces muito o jogo dele? Eu também não vi se ele chegou já jogando, que ele foi contratado recentemente. Acho que ele tá pro próximo draft. É, acho que ele tá pro próximo, armador, né? Vi pouco ele jogar, pra ser sincero com você, porque ele teve pouquíssimos minutos esse ano. Então, eu creio que eu não consegui assistir muito dele, não. Talvez pro ano que vem, né? Inclusive, acho que foi uma boa decisão pra ele não vir nessa classe. Foi, foi. Porque se você não for draftado, é difícil tu entrar na NBA, né, cara? Principalmente estrangeiro, né? Principalmente estrangeiro. Os americanos até ficam ali na D-League e tal, conseguem um contratinho de dez dias. Agora, isso é mais difícil. É, é difícil. Cara, é, já tamo com 46 minutos, cara. Passou rápido. Tu fala muito bem, tu tem muito conhecimento sobre os caras. Vamos lá, vou... Tu tem algum jogador de segundo round pra citar, cara? É, só que antes, eu tenho uma curiosidade sobre o armador que o Nix pegou. Da Lituânia. O Rokas Jajokubais. Eu tava até na transmissão chamando ele de Jabuticava. Cara, eu tô muito curioso pra esse armador aí. É, ele vai jogar... O problema dele, cara, é que ele assinou um contrato de quatro anos com o Barcelona. Então, o trato foi o seguinte. Se eu não for escolher de primeira rodada, eu vou jogar no Barcelona e assinou quatro anos. Então... Sim, é, ele foi pro Barcelona, é verdade. É, não vai vir pra NBA tão cedo. Um cara que vai ficar aí, que eles chamam de stash, né? Vai ficar na Europa aí um bom tempo ainda. Tem muitos exemplos de que eles nem chegam a pisar nos Estados Unidos, né? É, ele é um cara que eu acho que tem condições. Fica só com os direitos dele, mas nem é ousado. Pô, eu fiquei curioso, cara. Mas vou ver se eu acompanho ele lá no Barcelona. É, só mais um aqui. Depois tu pode citar alguém, se tu quiser. Eu separei alguns. Nemias Ketá. Cara, tem muito seguidor português. Esperança Uzu Coelho. Primeiro português chegando na NBA, né? Pivôzão de Utah. Primeiro português. E eu acho que ele tem o perfil pra conseguir ser um jogador de rotação aí. Porque é um pivô bem moderno, no estilo que protege o aro e corre a quadra. Ele não pede a bola no post, não quer dar ganchinho. O negócio dele é proteger o aro, correr a quadra, brigar pelo rebote ofensivo. Pode ter esse papel aí de jogador de energia saindo do banco aí. Acho que pode pavar um lixozinho. Ele que tirou o nome da temporada passada, se não me engano. E, cara, teve o azar do Tristan Thompson ir lá pro Kings, né? O Tristan Thompson não foi trocado. Mas vamos ver o que eles vão conseguir fazer com o Richal Holmes, né? O Richal Holmes é free agent. O Mervin Bagley também pode sair. Pois é. Tomara, tomara que ele tenha os minutos dele. Uma curiosidade sobre ele é que é o segundo jogador mais alto da classe. Dois metros. Caraca. Se eu não me engano. Ele é de origem de algum país da África, não me recordo. Mas ele nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal. Beleza. Tem mais um aqui que eu queria saber dessa opinião. Esse que eu esperava que saísse no primeiro round. Cadê? Deixa eu trocar a foto. Sheriff Cooper. Cara aí, com alta média de pontos e assistências, né? Acabou que saiu na 48ª escolha. É, eu sou um cara que gosta do Sheriff Cooper, cara. Mas esse draft teve uma característica muito marcante, assim. Que os times procuraram armadores mais altos e mais fortes. Que podem trocar na defesa. E o Cooper é um cara mais franzino. Ele tem só um e85, né? 82. Mais franzino. Eu até brinco, assim. Que ele é o Trae Young. Me lembra muito o Trae Young. A genialidade como passador. Só que sem o arremesso de 3 pontos. O Cooper tem muito problema com a bola. Muito mal, muito mal. 22% só. Muito pouco. Mas quem sabe, acho que treinando todo dia lá no Hawks. Com o Young pode evoluir, né? É, e ele que tem um aproveitamento de lance livre razoavelmente bom, né? 82% pode evoluir sim nesse aspecto. O problema mesmo é a altura e físico pra ele, né? A altura e físico, é. E os times priorizaram muito esse perfil de armador. Que pode defender várias posições. Mas armador franzino não teve vez nesse draft, não. É. É só... Vai, vai lá. Opa, só pra falar um pouquinho mais sobre ele. É um cara que eu acredito, viu, cara? Seria top 20 aí no meu draft. Acho que vai virar jogador ainda. Pode ser um estilo pro Hawks. Pô, eu queria ele no Knicks, cara. Knicks precisa de um armador pontuador. É meio pobre, eu acho, você olhar, assim, o perfil. Ah, franzino, então não quero, né? Tem que olhar mais coisas, né, cara? Olha o Trae Young aí arrebentando no playoff. Verdade. Tem que saber jogar. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o jogo. Depois... É, é. É o talento, né? O HN que sempre fala isso. Tem que priorizar o talento, mas... Tem mais um aqui, ó, de segundo round. Brandon Boston Jr. Alarmador vindo de Kentucky. Ele que também foi trocado. Tá indo pra que time? Pro Clippers. É. É, mais um de Kentucky. E aí? É, um outro que, como o Zaire Williams, que foi pro Memphis, chegou badaladíssimo na... da NCAA e não conseguiu jogar muito bem, né, cara? Ainda, principalmente, a questão física, muito distante ainda de poder competir, franzininho. É um projeto de longo prazo. Mais uma aposta do Jerry West e do Clippers pra desenvolver futuramente. É um candidato a D-League aí esse ano. Vai ficar lá jogando na D-League. Então, dificilmente vai ver os golpes no time profissional. Mas é um prospecto de longo prazo interessante. Um ala com braços longos aí, uma envergadura legal. Kentucky gosta desses caras com envergadura alta, né? É, o Kentucky é NBA, né? Vai ver que é por isso que Kentucky tem tanto jogador draftado, assim, nos últimos anos. É. Bora lá. Minha última aqui do draft, querendo saber a sua opinião, é o MVP, né? O melhor jogador universitário, o Luka Gassa, pivô, vindo de Iowa. Ele que vai jogar no Detroit Pistons, né? Detroit Pistons. Luka Gassa. Bom, Luka Gassa é um jogador tecnicamente muito bom, cara. Tem jogo de post, tem trabalho nos rebotes, mata a bola de três. A questão com ele é que ele é muito pesado pra marcar jogadores menores. Ele me lembra muito o Myers Leonard, que tava agora no Miami, né? Um jogador bom tecnicamente, mas que por ser tão pesado, não consegue minutos. Estão dizendo por aí, né? Que ele emagreceu e tá mais móvel. Mas eu só vou acreditar na Summer League agora. Vamos ver a Summer League, vamos ver se ele tá mais móvel mesmo. Ele, eu lembro que ele teve uma sequência absurda durante a temporada de pontos, de assistências. 44% de aproveitamento nos três pontos. É bastante coisa pra um pivô. Aliás, é bastante coisa pra qualquer jogador, né? É. Não, tecnicamente ele é muito bom. A questão com ele é se ele vai sobreviver ou não na defesa. No mínimo, cara, o que eu tenho pra dizer sobre ele é, no mínimo ele vai ser uma estrela na Europa. Se não der certo a NBA, o pacote de habilidade que ele tem, principalmente no ataque na Europa, sem dúvida vai ser destaque. E pra quem quiser saber mais dele, se não me engano, o Live Basketball fez uma entrevista com ele, o canal Live Basketball. O Lazzarini conversou com ele. Aí quem tiver interesse, escreve lá. Luca Garza, Live Basketball. E assiste o vídeo dos amigos do Live Basketball. Antes de, se você quiser escolher mais alguém, tem mais dois nomes aqui, cara. O Alex Antetocombo, que não foi draftado, né? E o Mac McClung, que vai fazer uns treinos com o Lakers, se é que já não fez. E o Alex Antetocombo, ele vai jogar a Summer League pelo Sacramento Kings. Bom, sobre o Antetocombo, honestamente, sendo bem claro, não tem muito o que dizer, não. Conheço pouco. Conheço mais o nome. Então, ele que preferiu ir pra Espanha, né, em vez de ir pra NCAA, só que ele ficou jogando no time B da Espanha. Também pra colher dados sobre ele foi muito difícil, as estatísticas. Mas ele fez um treino no Indiana Pacers, antes do draft, acabou que não deve ter agradado, não foi draftado. O único Antetocombo que não foi draftado, né? É, talvez a grife aí do nome garanta ele com algum time, né? Não, mas eu não queria ser ele não, por quê? Ele é o caçulo Antetocombo, né? Ele é o único que não foi draftado, e ele já tá chegando no NBA como o único que não foi campeão também. A situação pra ele tá complicada, hein? Mas é que ele é um cara que tem envergadura alta igual o do irmão, parece que vai crescer ainda mais. Mas, é, vamos ver, né, não é só isso que pode garantir ele no NBA, né, o sobrenome. A não ser que o Yannis mexa os pauzinhos dele lá e coloque ele lá dentro do Bucks, né? É engraçado que o Yannis, alguns anos atrás, falou que o Alex, o irmão mais novo, seria o melhor dos Antetocombo. Sim. É, mas, né, sei lá. Eu acho que foi uma hype exagerada, exagerada. Não foi draftado, vamos ver. E só mais um aqui, o McClung, não foi escolhido, né? É, esse é um cara que a galera que acompanha a Central gosta muito pelos highlights dele. Pelos highlights, ele que trocou de universidade, né, ele era de Georgia e tal. E foi pra Texas Tech nessa última temporada, com a missão de provar que podia ser um armador, tomar decisões, assim, além de ser um cestinha puro. E eu achei que não conseguiu se desenvolver tanto nesse aspecto, assim. Mas é um prospecto interessante, cara. Eu gosto dele atacando o Aro, é bastante atlético também. A bola de três pontos dele também me assusta um pouquinho. A bola de três pontos e a tomada de decisões, eu acho que vão ser a chave. E quem sabe aí, com dois aninhos de D-League, dois anos se desenvolvendo, pode vir aparecer futuramente. É, mas é aquilo, essa classe teve muito armador também, né? Muito armador e muito alarmador. E muito talento. É, pode ter prejudicado ele, né? Talvez. É uma classe muito boa. Se fosse uma classe, talvez, menos, com menos qualidade, acho que o atletismo e o histórico de high school do McClung garantiriam ele na segunda temporada. Ia sobressair, né? Show de bola, mano. Tem algum nome que você queira falar sobre, do segundo round que a gente pulou aqui? Cara, eu separei um só, o Jared Butler, que foi campeão universitário. Jared Butler, sim. Tava muita gente falando sobre ele. Tipo assim, ninguém vai escolher ele, que absurdo. É um bom arremessador de três pontos. O Utah Jazz selecionou. Acho que ele pode, inclusive, ter minutos já nessa temporada agora. Eu gosto dele. Até brinco, brinco, mas falando sério, que pra mim, ele é o principal prospecto da Universidade de Baylor. Melhor do que o David Mitchell, pra mim. Então, acho que o Jared Butler pode ser um estilo aí na segunda rodada. É engraçado que tem algumas universidades que eles formam jogadores, bem dizer, prontos pra NBA e não tem tanto hype, né? Tu vê Baylor, você vê Villanova, né? Tem algumas universidades que... Virginia também. Não tem esse hype de Kentucky, de Duck. Gonzaga. É engraçado, né? Gonzaga também, principalmente. É. Engraçado, então... São universidades, assim, que, na minha visão, focam muito no desenvolvimento tático do jogador, assim. São jogadores que, todos que saem de lá, são muito inteligentes, cara. Então, acho que os times valorizam bastante isso. Então, é isso. Pô, cara, estamos encerrando aqui, então. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Vai agregar muito pros nossos inscritos o seu conhecimento sobre os jogadores, né? E tamo junto aí. Tamo junto aí pra uma próxima aí. Se quiser chamar a gente pra alguma coisa, algum collab, pode chamar também, cara. Tá ótimo. Eu agradeço muito o convite. Parabenizar vocês pelo trabalho aí, muito bom. E eu tô sempre disponível. Assim que quiser fazer um collab aí, a parceria tá bem aberta. Pô, eu vi que esse ano vocês não vão fazer um guia, né? Vocês sempre fazem. É, cara, não vai rolar esse ano. Até pedi desculpa pro pessoal que tá me perguntando aí, mas, enfim. Problemas de trabalho, né? Tô com a agenda um pouquinho apertada e como eu toco sozinho, na verdade, eu sempre falo nós da central, mas sou eu. Ah, só você? Caraca. Então, quando aperta a agenda, é difícil conciliar as coisas. Mas tento fazer meu melhor, né, cara? Mas tu tá sempre fazendo os artigos lá pra jumper, né? Sempre pra jumper e pro nosso site também, né, cara? Centraldravit.com.br, inclusive, deixar aí pra quem quiser acessar. Tamo aí. Agradecer principalmente o espaço que o jumper deu pra gente. Acho que é importante a gente falar de basquete universitário, de draft, num momento que a NBA tá crescendo muito no Brasil, né? Então é isso, cara. Ó, muito obrigado por ter participado. Obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o like, ó, pôr um conteúdo desse de qualidade. É difícil você ver em qualquer lugar, hein? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Eu vou deixar as redes sociais aí, o site do Lucas Torres, do Central do Draft, na descrição. Então segue ele lá e acompanha o conteúdo dele. Beleza? Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.